E aí galerinha do YouTube, beleza? Vou gravar mais um vídeo aqui pro canal Pedido de um inscrito aqui, vou gravar As patas, as marrecas E a criação de galinha Aqui, começando aqui, mostrando Galinho aqui, ó Galinho branco O outro vai cantar, ó Pedrinho, claro Não, cantou não, só enganou nós Mas o branco tá cantando Essa aqui é uma franga caipira Nasceu aqui também Vermelha Bem bonita Ali atrás cantou Cantou o outro pretinho Pena chata Galinho bem bonito também Tem aquele vermelho lá Mostra o vermelho ali caipira Vermelho aqui Chegou frango aqui Frangão vermelho bonito Caipira Chegou aqui Chegou aqui meu vinho frango Ó Tá formando galo agora Frango bem bonito Cantador, ó Tem essas frangas também aqui Vem do mesmo lugar que eu comprei ele Vem essa 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 branca aqui pintada Vem essa branca pintada aqui, ó Que eu acho que também é pedreço clara Não é pintada, não é pedreço clara Igual aquele Aquele frango ali, ó Frango não Já é um galinho Mais frango ainda Tem essa outra vermelha Essa pretinha aqui Vem do mesmo lugar desse franguinho aqui, ó Pedreço claro Cantou Cantador Frangão vermelho Tem mais outras frangas aqui Tem essa outra arrepiada aqui, ó Vem do mesmo lugar daquele frangão vermelho Que eu mostrei agora Essa outra aqui Vem do criatório lá Meu tio Ih, agora que eu tô vendo Essa franguinha aqui Parece que tá com Tá meio doente Tem um carocinho no bico Depois eu vou ver aqui O que foi Essa outra aqui Pérdice amarela Bem bonitinha também Aqui tá o casal do Guiné Deixa eu sair pra fora É o casal do Guiné Acho que esse ano é uma fêmea bota A fêmea é bem novinha Nunca botou Aqui tá uma galinhazinha choca Tem que depois arrumar Uns ovos aí Pra colocar nela Preferecer de peru e de Guiné Ganso De marreco E o que for Vou mostrar aqui um pouquinho agora Das Das patas e das marrecas Olha aqui tem Olha o frango aí Tem aquela patinha ali Que tá perto da marreca branca Que ela é um Acho que tem um sanguezinho de chocolate Ela é cinza Ela é cinza, rajada Branca e meio achocolatada Tem umas quatro cores incluídas nela Essa aqui é uma das galinhas mais velhas que eu tenho Uma não Ela é a mais velha que tem aqui dentro As marreca de Pequim Que eu pensei que era um casal Pensava que era dois machos Aquelas ali eu comprei novinho Criei Uma casinha que tem ali Era bem macinha Pra onde eu ia E ela seguia atrás Mas agora elas ficaram mais braba Mas tá bom Elas não Precisa ficar mansa demais não Aqui tem essa patinha aqui A princesinha É Uma das mais velhas que tem aqui também Uma das primeiras Chegar aqui A primeira foi A primeira de todas foi essa rajada aqui Essa pedreza Pedreza ou é rajada O nome dela é rajada Agora a cor dela eu acho que é pedreza Não sei a cor dela Mas deve ser pedreza ou rajada mesmo Aí ela chegou Com um patão pintado de preto O patão é da cor daquela lá que tá Atrás do frango pedreza claro Que tá se coçando Que ela levantou a cabeça agora Era daquela cor E ela é filha Filha dela ou de outras patas Mas o pai era o patão Cor genética aí do pato Mas nem o macho Nasceu outros filhotos Mas morreram Os machos não ficou nenhum Tinha um da cor dela Bem bonito Mas Infelizmente morreu As galinhas se espantaram aqui Com alguma coisa Aí tem essa outra aqui Preta Na cabeça branca Chegou também Ter muito tempo A mais A última que chegou Foi essa aqui Aqui eu acabei de falar Neste ano Agora as outras tudo velhas Essa daqui também Quase morre Ficou um mês sem caminhar Dando uma doença Que dá nos patos As outras morreu tudo Os filhotes Mas ela não é das filhotes não Ela é das Das mais velhas mesmo Esse ano eu não consegui tirar Nem um filhotinho de pato Nem de patas Acabou Que não tem macho Não encontrei pato Nem marreco Eu queria Poder se eu ia comprar Um marreco Macho E um pato Mas todo jeito Eu acho que ia tirar híbrido Mas Eu queria tirar Mas não Não muito Se eu arrumasse Um Um marreco Independente da coisa que fosse Eu queria Um marreco eu queria Pra tirar uns marrecos De preferência de pequim Da mesma raça delas Mas se fosse caipira De outras De outras cores aí Mosaico Daquele cinza Também tava bom De pompom Já os patos Eu queria Só se fosse um Todo preto Ou um Todo rajado Um branco Ou um chocolate Ou um cinza Cinza também é bonito Cinza Um todo branco Né Um rajado Um marrom Agora pintado Eu não queria não Pintado Só se fosse Um pintado Quase branco Que eu acho bonito Desses assim Aí É Preto Preto Com poucas manchas Brancas Eu não acho Tão bonito não Agora se fosse Um bonito Um Um branco Com poucas manchas Preta Eu acho Já eu Acho mais bonito Essa patinha Também é Bem Bem Bonita Não sei o que é Que ela fica Assim Brincando Dá um zoom Pra vocês Verem Ela fica Mexendo o bico É isso aí A pedido Do inscrito Já mostrei aí As galinhas As patas As marreca Finalizar o vídeo Por aqui Já vai deixando Seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Das notificações Compartilha E deixe seu comentário E até o próximo vídeo